Um ciclo de debates promovido pelo Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, que iniciou ontem, contou com um convidado inédito no Brasil, Charles Taylor. No roteiro de eventos acadêmicos, que segue até a próxima segunda-feira, o pensador vai contribuir para discussões sobre os temas centrais do evento, sociedade, religiões e secularização. Saiba mais sobre Charles Taylor. O canadense Charles Taylor é professor emérito da Universidade MacDill de Montual, onde lecionou filosofia política durante muitos anos. Taylor é conhecido pelas reflexões nas áreas da política, do reconhecimento, da diferença cultural, da esfera pública e da concepção de identidade. Em virtude de posicionamentos político-filosóficos, normalmente é identificado como pertencente ao grupo de pensadores comunitaristas. Além de defender uma concepção contrária ao individualismo radical e ao formalismo tradicional da política liberal. Taylor destaca-se pela defesa de uma ética e política de matriz ontológica holista. Em 2007, o pensador recebeu o prêmio Templeton pela contribuição para o progresso da investigação na área da espiritualidade. O canadense já lançou algumas obras que foram traduzidas para o português, como o multiculturalismo examinando a política de reconhecimento, argumentos filosóficos, além de imaginários sociais modernos e uma era secular. O evento conta com inscrições abertas somente para atividades, religiões e sociedade nas trilhas da secularização, que acontece na próxima segunda-feira no Ofiteatro Padre Werder. Mais informações no site ihu.unicinos.br. O trabalho de conclusão de curso, o TCC, é uma etapa fundamental para os universitários. Além de ser uma das últimas tarefas antes da formatura, o projeto também proporciona reflexões para a vida profissional dos estudantes. Mas essa etapa também pode vir repleta de desafios. E é para auxiliar os alunos que a Unicinos criou, o grupo de apoio aos formandos em situação de estresse. E para conversarmos mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio, Gislaine Andrade, que é assistente social da Unicinos, e Lucas Brito de Barros, que é estudante de jornalismo e já participou do grupo. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem. Gislaine, começa falando para a gente, então, como é que surgiu a ideia de fazer um grupo como esse? Acredito que pela forte demanda, realmente, que esses estudantes passam nessa época pré-formatura. Então, Vanessa, o grupo surgiu na Unicinos desde 2002. Ele surgiu com o intuito de ajudar os alunos que estavam buscando atendimento individual pelas assistentes sociais, na época, então, do serviço de atenção ao acadêmico, né? E ele tem o propósito de ajudar os alunos nesse momento que os alunos estão passando no final da sua graduação, né? Como é que funciona esse apoio? Esse apoio se dá, então, da seguinte forma. É um grupo, né? E os alunos, eles são convidados a participar, todos os alunos que estão matriculados em TCC1, TCC2, e todos os alunos da graduação também estão convidados, né? E ele funciona, este semestre a gente propôs ele de 15 em 15 dias, durante um período de dois meses, a gente vai poder acompanhar esses alunos até a entrega do seu TCC. Bom, ontem, inclusive, aconteceu o primeiro encontro desse semestre. O Lucas esteve participando, né? Lucas, conta pra gente, assim, por que você decidiu procurar o apoio desse grupo? Eu faço parte da iniciação científica, né? Sou bolsista aqui da Unicinos, e eu valorizo cada passo desse processo, também vivendo esse processo, né? Que é a... faz parte da nossa formação, mas é um momento que as nossas expectativas, assim, elas estão muito grandes. E tem a questão da ansiedade, que ela pode ser positiva ou negativa, isso na minha visão, né? Então, eu já sabia desse grupo, mas não tinha participado ainda, né? E, Gisela, é por grupo ou também pode ser individual, também, esse acompanhamento? A proposta inicial é que seja no grupo, né? Mas, durante os encontros, a gente também coloca que eles podem procurar atendimento individual lá na gerência de atenção ao aluno. Porque a ideia do grupo é que eles possam se identificar, um com os outros, né? No seu problema, que talvez não seja um problema só seu, que o outro também passa por uma situação dessas. De que forma que eles possam... que eles podem trocar. E aí, quando o atendimento, ele tem uma demanda mais específica, tem uma situação mais pessoal, que o aluno não quer trazer para o grupo, a gente, então, faz o convite para que ele venha no atendimento social ou psicológico na gerência. Tá certo. Bom, a gente foi saber de outras duas meninas como é que elas veem essa etapa da vida delas, né? Vamos dar uma olhada. Eu estou no primeiro semestre, né? Então, eu tenho aí mais cinco, seis anos pela frente para pensar sobre isso. Mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque tu te aprofunda num assunto, enfim, né? E vai buscar ele com profundidade. E eu não pensei sobre isso ainda, mas eu acho que, para mim, no momento, será importante, com certeza. Eu vejo, sim, que a importância do grupo, o apoio da universidade que dá ao aluno, né? Que está em formação, em conclusão de curso e apoiando ele numa fase tão difícil que é concluir, né? O curso e realizar o TCC, que traz uma angústia, um medo, apesar de tu ter todo aquele preparo durante o teu desenvolvimento acadêmico, né? No apoio, assim, quanto ao emocional do aluno, né? Porque capacitado a gente está, a gente tem a consciência da capacitação, mas tem toda aquela angústia, aquele desenvolver o tema, saber se vai conseguir dar conta. Com todo, também relacionando com toda a vida, né? Não só acadêmica, né? A vida do aluno fora da universidade, né? Então, é muito importante esse apoio da universidade. Bom, Lucas, e pra você, assim, você se identifica com esses depoimentos que nós ouvimos agora? Sim, sim, me identifico, sim. Você sente também essa angústia? Como é que é esse momento? Porque está prestes a entregar o TCC? Como é que está sendo? Me diz como é que está a tua vida nesse momento. Você também é bolsista, quer dizer, tem que dividir os teus trabalhos de aula, o TCC, mas também o trabalho na pesquisa, como é que está sendo? Na realidade, eu estou há mais tempo me preparando psicologicamente para viver esse momento, né? E mesmo assim, não está sendo muito fácil. Eu até, participando do grupo, né? Eu vejo, assim, que cada um tem uma dificuldade. Eu tenho a minha dificuldade mesmo tentando me antecipar, né? Então, eu acho que o que as moças falaram ali é... todo mundo passa, né? Imagina que a organização seja importante também. Vocês passam um cronograma para os alunos e para as pessoas que estão programando vocês? Então, Rodrigo, ontem, no primeiro encontro, a gente fez uma dinâmica com os participantes, onde eles colocaram as suas expectativas com relação ao grupo e como eles se sentem atualmente, que é um pouco bem parecido do que as colegas ali no vídeo colocaram. Então, ontem, a gente teve uma ideia de como esse grupo vai funcionar, porque aí, a partir do que eles colocaram de expectativa, o que eles vieram buscar, como eles estão se sentindo, é que a gente vai, então, organizar os próximos três encontros. É muito difícil da gente fazer um grupo já com um cronograma fixo, porque cada grupo tem a sua particularidade, cada aluno traz a sua demanda, que é muito específica. Então, a partir de ontem, agora a gente vai começar a elaborar os outros três encontros, a partir do que eles buscaram. A maioria relatou que busca dicas de formatação, de como se concentrar, como aproveitar melhor o tempo. Todos relataram estar muito angustiados, com ansiedade, cansados também. Então, a partir disso que a gente vai elaborar os próximos encontros. Não tem como fazer um cronograma fechado. Quem participou desse encontro ontem também tem que ir nos próximos. É, não necessariamente tem que ir, né? Mas a gente aguarda que todos possam continuar indo. O importante é que eles sigam os próximos mesmo para dar tudo certo. Isso, é importante porque a gente vai linkar um encontro no outro, né? E também, não necessariamente, quem não foi ontem não pode não participar no próximo, né? Daqui a pouco alguém que está nos assistindo tem também essa angústia, quer também poder ser ajudado, pode também procurar agora esse próximo encontro que vai acontecer. Claro, pode agregar. A gente até colocou ontem, né, Lucas, que quem tiver interesse pode estar participando nos próximos encontros, pode estar agregando a nossa rede. Nós temos, inclusive, as datas, né, Rodrigo, quando aquelas acontecem. 8 de maio, 22 de maio e 5 de junho, sempre às quartas-feiras, das 6h30 às 7h15. Isso. 6h30 da noite, claro. 6h30 da tarde, dependendo do conforto da tua preferência. É, na sala de capacitação D, que o pessoal pode procurar. É só chegar e dizer que está com vontade de participar desse grupo também. É só chegar lá e se identificar e a gente acolhe. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês. Lucas, boa sorte e sucesso aí no futuro. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. No próximo bloco, a gente fala sobre a pesquisa que coloca os profissionais brasileiros no sétimo pior nível de inglês do mundo. No estúdio, vamos conversar sobre esse índice e ainda dar dicas para melhorar o empenho dos brasileiros na língua estrangeira. Não sai daí, a gente já volta.